Música Pessoal, bom dia! Bom dia! Estou feliz em receber vocês de boa esperança, viu? Sejam bem-vindos, viu? Obrigado! Quero agradecer a Sandra Que é a nossa estrutura aí do projeto Minha esposa Ana Cláudia Que está sempre à frente aí Quero agradecer a Tuta O nome da Tuta eu cumprimentar Todos vocês, agradecer vocês aí E sejam bem-vindos, tá? Vou fazer uma grande festa hoje com vocês E... 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.